Música Candidata Jane Reis fazendo a sua votação aqui hoje e qual a sua avaliação sobre toda essa campanha e a expectativa para esse domingo? Bom dia, a minha avaliação foi de uma campanha limpa, de uma campanha propositiva, de uma campanha com projetos que interessam de fato a população Nós fizemos aí toda uma pré-campanha para saber a real necessidade do que as pessoas estavam necessitadas, das feridas da cidade Então assim, nós colocamos no nosso plano de governo tudo que realmente a cidade precisa e nós colocamos como projeto o que de fato a gente vai conseguir A gente não iludiu o coração da população, a gente colocou que a gente vai conseguir de fato trazer para essas pessoas E a expectativa é de uma eleição que vai ser valiosa, de grande valia para a gente Nós entramos aí a primeira vez que duas mulheres, em 80 anos de cidade, duas mulheres são candidatas a prefeito e vice da cidade Então assim, nós já estamos realizadas disso, de poder ter aberto essas portas, quebrado esse paradigma de ter duas mulheres candidatas na cidade de Apucarana E como é que está o seu coração nessa reta final da campanha? Está acelerado ali, está muito acelerado, a gente, a ansiedade vai tomando conta da gente, a gente tem uma expectativa aí de vitória Eu acho que a eleição está aberta, muitas pessoas ainda não escolheram seus votos hoje Então a gente tem uma esperança de poder estar aí renovando a política de Apucarana e estar colocando em prática a nossa gestão ano que vem, se Deus quiser